Como posso ter certeza de que eu sou um salvo? Tem gente que tem medo de perder a salvação, fica preocupado com a possibilidade de perder aquilo que muitas das vezes nem chegou a ganhar, nunca chegou a ter. As pessoas costumam avaliar que tem ou não a salvação, ou que perdeu ou não a salvação, de acordo com o que diz cada igreja, em particular. Mas o Projeto Reina te diz o seguinte, você tem certeza que é um salvo que não perde salvação quando você está enquadrado em algumas características, as quais agora serão apresentadas aqui através do famoso Evangelho de Tomé. O Projeto Reina gosta muito desse texto porque ele é muito profundo, e ele confirma tudo que é bíblico. O Evangelho de Tomé tem 114 versículos soltos, e no versículo 22 tem uma coisa interessante, Yeshua conversando com os discípulos, confirmando para eles como que eles vão saber que entrarão no reino dos céus. Versículo 22, Yeshua diz a ele, Quando fizerdes dos dois um, e quando fizerdes o interior como o exterior, e o que está em cima como o que está embaixo, e quando fizerdes o macho e a fêmea, um só e o mesmo, para que o macho não seja mais macho, nem a fêmea seja mais fêmea. E quando formardes olhos em lugar de um olho, uma mão em lugar de uma mão, um pé em lugar de um pé, e uma imagem em lugar de uma imagem, então entrareis no reino. É muito profundo isso. Vamos analisar essas características. Características que definem a pessoa que é um salvo, e ele é tão consciente da sua salvação que ele sabe, garantidamente, que ele não perde a salvação. Quando tem essas características, vamos observar as características, a qual Yeshua disse. Quando você fizer dos dois um, Shaul HaShaliah, chamado de apóstolo Paulo, escreveu sobre Yeshua dizendo, ele é a nossa paz, o qual dos dois fez um. Ele disse isso se referindo a judeus e gentios. Yeshua fez dos dois segmentos humanos uma coisa só, porque o povo de Deus, o Israel de Deus, contém judeus e gentios. Em Yeshua Hamashia, não há mais essa divisão de o judeu ou o gentio. O que há para ele é o Israel de Deus. Os israelitas do passado faziam uma distinção total. Segundo eles, um judeu não podia se misturar com um não judeu, porque os não judeus seriam impuros, etc e tal. Mas o mérito de Yeshua alcança todos os povos em geral, porque o Israel de Deus, que é o povo espiritual dele, para ser Israel de Deus só exige um requisito, a fidelidade a ele por meio do reconhecimento de Yeshua, o reconhecimento do único Deus e daquele que ele enviou para ensinar a servi-lo, Yeshua Hamashia. A declaração de fidelidade a ele é suficiente para aproximar os dois segmentos humanos, judeus e não judeus. O Israel do Deus Iá é espiritual e é formado por todos os fiéis da terra, inclusive aqueles que o judaísmo não reconhece. Então, se em seu coração você faz dos dois um, como diz o texto do Evangelho de Tomé, se você consegue entender que não é um mero cidadão de um país ou de uma tribo, mas que você é parte integrante de um povo estabelecido pelo próprio Deus, então você está no caminho correto. A outra que Yeshua disse, quando você fizer o interior como o exterior, e o que está em cima como o que está embaixo. Quando você fizer o interior como o exterior, e o que está em cima como o que está embaixo. O que ele está dizendo? Aos fariseus Yeshua disse, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Isso está no texto de Mateus. Eu e você precisamos urgentemente fazer o interior como o exterior. Aquilo que nós demonstramos para os outros, quando invocamos a nossa crença, é o que nós precisamos realmente ter dentro de nós. Muitas vezes nós apontamos erros e defeitos dos outros, erros que nós também praticamos. Mas do ponto de vista do ensinamento bíblico, qual é o nosso objetivo aqui na terra, na nossa existência terrena? Nosso objetivo final é ficar rico? É casar bem? É conseguir a casa própria? Você vai à igreja para isso? O nosso maior objetivo de vida tem que ser o de viver aquilo que prega. Aí você ouve aquela pregação, tal diz, isso é tão bonito, mas eu não consigo viver isso. Às vezes nem quem está pregando consegue viver o que está pregando. Ele está pregando porque acha bonito também. Mas Yeshua deu a palavra certa para nós, aqui nesse texto de Tomé, juntamente com o texto citado de Mateus. Limpa primeiro o interior do copo, como se nós fôssemos o copo, o recipiente que abriga o Espírito de Deus. Para a parte de fora do recipiente ser limpa realmente, como às vezes parece que é limpa Manoé, tem que primeiro limpar a parte de dentro. Em termos espirituais é assim que funciona. Se você tentar primeiro arrumar a parte externa, no fim das contas será apenas uma limpeza de fachada. Mas se você se empenhar em arrumar o que tem dentro de você, aí a limpeza vai refletir externamente. É igual aquela velha história do cara que diz, antes de entrar para a igreja eu preciso parar de beber. Aí o cara para de beber, namarra, para mostrar para o mundo sua limpeza externa. Mas por dentro ele ainda continua com o mesmo desejo de beber. Como é que termina essa história? Vai acabar bebendo escondido e demonstrando que não bebe mais. Yeshua disse, primeiro limpa a parte de dentro. E em outro discurso ele diz, o mal do homem não é o que entra por sua boca, mas sim o que sai. Se a gente busca constantemente reforçar nossa conexão com o que está escrito, nosso coração e nossa alma são limpados espiritualmente. quando o interior está limpo, reflete do lado de fora. é isso que o texto do evangelho de Tomé está dizendo. A outra característica que ele citou, quando a gente fizer o que está em cima com o que está embaixo. precisamos disso na nossa vida, necessitamos disso, fazer o que está em cima com o que está em baixo, é uma chamada a consciência messiânica. em cima está o mundo espiritual, com toda a sua estrutura espiritual de bondade, misericórdia, pacificação, fidelidade ao único Deus criador. O que está em cima já é bom, já é perfeito. Mas e o que está aqui embaixo? Como é que anda a nossa existência aqui no mundo material? Ele está dizendo que precisamos reparar urgentemente nosso mundo físico, consertar o que está embaixo, a nossa vida aqui nesse mundo. Para que seja digna de ser emparelhada com o que é celestial. Os mesmos sentimentos do alto que a gente tem, a gente tem que trazer para baixo. O que está embaixo tem que ser igual ao que está em cima. A sua bagagem espiritual precisa estar em comunhão com o que você é aqui no mundo. Tem crente que vive uma luta árdua para não deixar ninguém saber que ele serve a Deus. Mas essa não é a batalha correta que devemos travar. A frase apresentada no texto é uma exposição invertida de uma mesma ideia. Se eu devo fazer o que está em cima como o que está embaixo, eu preciso avaliar como é que anda a minha vida aqui embaixo. Isso não significa se tornar perfeito. Significa abraçar o procedimento que Deus deixou disponível para nós. Nós não somos perfeitos aqui nesse mundo, mas nós temos um procedimento que nos rege. E é esse procedimento que deve ser considerado na hora que nós pecamos ou enfraquecemos espiritualmente. Outra característica que Yeshua citou. Quando fizerdes do macho e a fêmea um só. Referência direta à relação entre o Deus salvador e os salvos. Primeiro que Yeshua é chamado o noivo. E a Kerilá, o Israel de Deus, é chamado a noiva. E segundo porque, como Paulo diz ao longo de suas cartas, o nosso pai é Iá, o Deus eterno, e a nossa mãe é a Nova Jerusalém. A cidade santa que vai descer do céu quando a terra estiver restaurada. E é nesse momento que nós mudaremos de status. Passaremos de noiva para a esposa. Como diz o referido texto, macho e fêmea serão feitos um só. Para que o macho não seja mais macho, nem a fêmea seja mais fêmea. Palavra profunda. Até o presente momento, cada um desses elementos está como coisa separada. Sem ligação. O nosso pai está lá em cima, numa elevação transcendental. Enormemente distante de tudo. E a Nova Jerusalém ainda é só um projeto que não veio para cá. E nós, por enquanto, somos apenas servos imperfeitos e incompletos. Aqui embaixo, nesse mundo maldito. Por enquanto, o macho é só um macho. E a fêmea é só a fêmea. Mas quando nos tornarmos uma coisa só, aí sim, tudo será pleno e fará sentido. Por enquanto, muitos religiosos só conseguem enxergar esse mundo aqui. E as coisas daqui. Muitos só se sentem parte integrante da igreja local. Parte integrante de um mundo material. Onde vale a pena viver 200 anos. Como se diz por aí. Você percebe o que eu estou dizendo? Um autêntico salvo, que não tem dúvida de sua salvação. Um fiel que não tem medo de perder a salvação. Porque ninguém perde o que não tem. Ele já se vê como parte integrante do Filho de Deus. Ele já se sente parte integrante da Nova Jerusalém. Enquanto que a maioria dos crentes atuais, nem estão com pressa de ver a Nova Jerusalém. Eles querem ficar aqui. Biblicamente falando, esse mundo aqui não tem nada capaz de me prender. Nada vai me fazer querer ficar aqui até os 100 anos. Nada. Eu me sinto parte integrante do Deus Eterno. Mas talvez a maioria ainda não se sinta. Mas a gente deve se alimentar da palavra de Deus. E o Hanã escreveu na sua carta dizendo, Não ame o mundo, nem as coisas do mundo. Lembra desse versículo? Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor de Iá não está nele. Isso é muito sério. O verdadeiro servo de Deus, ele não ama esse mundo, nem as coisas do mundo. E ele ainda explica no texto o que são essas coisas que tem no mundo. a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Quem ama essas coisas, não tem o amor do Deus vivo. O Evangelho de Tomé é um texto espiritual. Ele não faz parte da Bíblia, mas o que ele diz faz parte do Deus. Quando você estiver moldado pelo texto sagrado a tal ponto, de você realmente se sentir parte integrante de Yeshua e do Deus eterno, você vai entender essa palavra. Tem gente que vive aqui nesse mundo em função de uma empresa, de um animal de estimação, de um esporte, de uma conquista política, de um cumprimento de uma tradição familiar, a busca do casamento perfeito, ou de qualquer outra coisa que não toque em nada o Deus eterno. As coisas que o ser humano adota para tentar se preencher aqui no mundo são coisas que não valem a pena se a pessoa não tiver estrutura espiritual. E aí vem a última parte do texto de Tomé. E quando você formar olhos em lugar de um olho, uma mão no lugar de uma mão, um pé no lugar de um pé, e uma imagem em lugar de uma imagem, essa é a característica maior daquele que tem certeza e segurança da sua salvação. É quando você tiver elementos espirituais fazendo parte de você naturalmente, sem forçar. Quando você formar olhos em lugar de um olho, está se referindo ao quê? A você ter visão espiritual das coisas. A gente precisa ter visão espiritual das coisas. Nós que somos do Deus eterno por meio de chuva, nós não podemos ver a existência material como as outras pessoas veem. Às vezes um endemoniado está lá prevalecendo, oprimindo os outros, causando terror, e a pessoa só consegue achar que aquilo ali é esquizofrenia, é uso de droga, ou porque o cara saiu de casa aborrecido com alguma coisa. Aí com base nessa visão terrestre, a pessoa pensa o quê? Ah, a solução para aquele cara ali é uma palavra motivacional, é um psiquiatra, é um remédio de tarja preta. Às vezes um ente querido está passando por um problema 100% espiritual, e você só consegue achar que a solução é levar ele no médico. Aí você leva essa pessoa no médico, mas o médico nunca consegue resolver, porque não é problema para médico. Quem é do Deus e há precisa ter membros espirituais, olhos espirituais, e também precisa ter uma mão em lugar de uma mão, como diz o texto, um pé em lugar de um pé, uma imagem em lugar de uma imagem, mãos espirituais, pés espirituais, imagem espiritual. Um autêntico salvo precisa transparecer que é servo. Se você é um salvo, e tem duas ou três dessas características citadas, em linhas gerais você não necessita desse mundo, porque nós temos o Deus eterno a nosso favor. Você e eu não dependemos da cultura social para prevalecer. Ah, eu estou sozinho, não tem ninguém por mim. Você sozinho, junto com Yeshua, não é um mais um, é um mais mil, é um mais um milhão. Você tem milhares lutando por você. É o que o texto sagrado nos mostra. Ou será que você não consegue acreditar nisso? Mas se você realmente é um salvo, desses que sabe que não perde salvação, porque ninguém perde o que não tem, essas características estão em você. E está a caminho para se preencher da maneira correta e conquistar mais ainda. conquistas espirituais. Ou pelo menos você já começou a sentir necessidade de se equipar com essas coisas. Como diz Yeshua, no referido texto, fazendo assim, vocês entrarão no reino. é muita informação para uma explanação só, mas você pode ouvir de novo. Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.